Música Bora onde menina? Oratórios Oratórios, bacana, a galera de Oratórios vai ter presença, né? Show de bola, parabéns A organização do bloco é pra pirar 225 208 218 Como é que você chama? Você mora onde, Larissa? Show de bola, parabéns Você vai levar o presentão também 294 Cadê a 294? Quem é que sabe cantar a música aí, do bloco? Quem é que sabe cantar a música aí, do bloco? Tem alguém? Opa! Onde é que você chama, garoto? Eu chamo Gabriel Gabriel, você ganhou um presente aqui da modernização do bloco é pra pirar, tá bom? Tá curtindo? Tá curtindo a festa? Sim! Você vai aonde? Eu morro lá com minha cara Show de bola! Vila Oliveira, bacana, vai ser presente Quem é que sabe cantar a música, do bloco? Ninguém sabe? Não é possível Ei! Ei!